E aí galera, mostrasam mais a gente pra você Eu sou de Brunçotinho, já deu de amor de 10 Já deu de ter sessões Passa a ser ele Ah, geral Bom, vamos coletar o dinheiro aqui de todo mundo que gosta Vai gastar de lá Só vou puxar um pouquinho o dinheiro aqui Vai que fica um pouquinho alto o dinheiro de uma pessoa que vai lá Nossa, agora tá bem baixo com o negócio Eu não posso fazer nada gente Bom galera, eu tô com o Neon aqui, obrigado Gabriel Nossa, vocês são muito top, galera Galera, muito obrigado, meu feedback Vocês estão dando uma série Vocês... Essas tochas aqui vocês acederam pra mim Isso é muito barato, isso é muito barato E bom galera, eu tentei fazer fontaninha Vetei ali, bagulho de Quintos, bagulho de Alicone Que eu peguei o T-Rox de novo com você Ih, eu peguei esse cara aqui, mas não tenho nada o que fazer Sabe o que eu vou fazer, ó Eu tenho O GOMIS A 9 de 10 Por que tanto globo? Vamos vender isso Isso aqui ocupa com um espaço, é 3, velho? O que nós vamos fazer? Esse cara aqui a gente deslobe, checa, a gente ganha outro, e aí a gente troca. A gente vai ter que fazer uma bomba aqui. Agora eu preciso espaço, ai meu deus, vou ter que vender. Deixa eu ver, para que eu quero mais, eu não sei. Ah, pergura. Colete venda. Vocês não vão usar um pedaço pente aqui. Droga, a gente está pegando tudo errado. Vai, ele já está nível 10. Vamos continuar pegando aqui. Cara, a gente está lotado dentro de Robson. Lotado. E vamos tentar fazer outro caminho. Vai, 10 praxas assim. 100%, vai, cara, agora. É agora, véi. É agora, véi. Outro caminho, vai, vai. Ajuda, 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 ajuda. Ah não, sério, 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 sério. Não, para 10 tochas assim, não. Muita sacanagem. Muita sacanagem. Deixa eu só pegar dinheiro desse. Isso aqui não é meu. E ele aqui não está pegando. Eu vou usar do outro. E... Sem pegar dinheiro de ninguém eu vou ver tudo. Bom galera, voltamos aqui. Eu não matei. Eu vou ver o dinheiro de novo. Agora... Tá galera, sergista muito exerente. Eu preciso de outro finalinho, cara. Eu posso comprar saída aqui, mas não vou comprar nada. Eu estou investindo aqui. Esse aqui deu outro com essa bruxinha aqui. E esse aqui eu não sei o que deu, cara. Não deu o Didi. Ele tá muito dinheiro, cara. Não tá indo. Tá difícil, gente. Tá difícil, cara. Tá muito difícil. Muito lindo e raro, cara. E aqui eu vou usar o tempo. Eu vou tomar um inimigo. Tem muitos mil. É rapidinho. E agora a gente tem três de amante. Eu avancei para... Não acredito que eu fiz ela. Hey Nara! Hey Nara! Hey Nara! Hey Nara! Hey Nara! Hey Nara! Não! Não, cara. Eu fiz ela. Ah! Moleque! Agora sim. Nossa! Nossa! Parabéns a mim. Parabéns a mim, cara. Eu fiz ela. Eu fiz ela. Eu fiz ela. Nossa! Agora vai ficando de top. Vai ficar... Hey Nara! 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 Não! Agora eu quero fazer esse cara aqui. Nossa! Agora a nossa linha aqui vai ficar top, hein galera. Essa linha aqui vai ficar top. Vai! Deixa eu só ver uns pequenos. Vem aqui. Eu quero fazer isso. Eu acho que é meu carinho. Alright! Vem. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Não, só tem um vento e couro. Vento, neve e água. Parece que deu um monstro interessante. Cara, eu não tô acreditando. Pega e eu morrei na água. Eu queria pegar outro fontaninho. Pra ficar legal. Preciso de uma ravenada. Tá feio, velho. Eu tenho que tirar esse cara aqui. Eu não gosto dele. Preciso de uma ravenada, licença. Preciso de alguém mais sair daqui. Eu não quero. Tô muito bem. Tô muito bem. Tô muito bem. Eu fico de um pão agulha, porque não. Eu não aprendi. Eu fico de uma ravena. Eu fico de uma ravena, mas é a sua ravena. Eu fico de uma ravena. Eu fico de uma ravena. Beleza, para a cabana, isso aqui vai demorar quantas horas para vir, eu trago em uma hora. Agora vou visitar um dos novos amiguinhos, vamos começar com esse cara que é novo no canal, vamos ver a ilha dele, vou ver a diária. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa, muito top, cara, vamos ver a ilha dele. Caraca, ele fez tudo organizado aqui, mano. Olha isso, velho, muito organizado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Que legal. Muito top, Soria, Ben, Team, JV, Celerares. Muito top, levado o Bex. É, acho que tá a mesma coisa, mas tá legal. Eu quero ver o meu, meu Deus. Eu fui igual, eu esperno. O que esse monstro faz? Qual barulho desse monstro? Cara, muito legal, né? Tô, é muito legal, né? Nossa, é um monstro top ver o Godzilla of the Sims Bar. Ó, eu acho que tá... Não é uma reversa, mãe. Ah, também é normal. E a edição faz nada de mais. Davi, Davi, M-S-M-Cambé. É não, cá quer ver, tem muita gente na edição. Tá bom galera, tá bom. Agora que eu trouxe umas meninas de escada. Oh meu deus. Tá, voltamos aqui galera. É difícil. Já temos que começar a ver assim, velho. É difícil. Tá, vamos voltar ali onde a gente tá. Ele é assim, velho. E aí eles perdem. Só dá pra pôr um cara, velho. Eu tenho que entender. Sei lá, mudado. Ah, eu já visitei desse cara, mano. É do Nexcraft. Ah, esse cara abandono. Esse cara eu não visitei, eu acho. Sei lá, não preciso ir marcar. Vou pegar ele. Depois não dá. Aqui você podia fazer uma sequência de meninas. Vai ficar da hora, velho. Não preciso fazer a menina. Nunca tô esquecendo. Tchau. 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 Obrigado.